Eu acho que o seu Big Brother 20, acho que é o mais midiático, o maior assim de todos mano, porque muita gente parou mesmo, só que nesse do 21 você é usado como referência do discurso preto mano, na hora que acontece a parada com o João, o Thiago Leifert cita, como é que você recebe essa parada? Porque eu via que você fazia muita questão de ser bem paciente assim e chegar nas minas, trocar uma ideia, ensinar. Na verdade cara, eu lembro de uma conversa, a primeira conversa que eu tive com a Thelminha foi muito interessante, que a gente tava lá com o camarote pipoca né, a primeira eu fui falar com a Thelminha, você reparou que nós somos os únicos black da parada? Eu falei, é pô, se depender de mim, tu pode contar que eu não voto em você de jeito nenhum, foi a primeira conversa que eu falei pra ela, sacou? Aí eu falei assim, e também amiga, eu não vim aqui pagar de profissional mano, eu também não tenho, eu acho que eu não tenho subsídios pra isso, eu não tenho argumento pra isso, eu acho que eu não estudei pra isso, eu tenho opiniões polêmicas demais, então vamos na união aqui, mas sempre muita militância, porque eu não sei. Foi muito engraçado, eu lembro que eu falei isso pra ela, ela falou, não, claro, não, vamos se divertir, vamos se unir e tal. E eu lembro que cara, aí eu começava a ver, eu lembro que eu via olhares pro meu pente, tá ligado? De pessoas A e B, eu via argumentações, eu via olhares, que pô mano, desde moleque né cara? Então é, e eu via por exemplo, muitas vezes no prior, tá ligado? Às vezes eu chegava e falava, Prió, Prió, tá acontecendo isso mano, ele não, não é possível, não, não é possível que as pessoas não dê de brada, eu falei, tá mano, tá, tá acontecendo. E eu lembro que eu comecei ali com o Prió, eu lembro que eu fiz até uma metáfora com a questão do taxista, que ele sai pra festa, ele comprova aquela parada, ele, caralho meu irmão, tem um monte de taxista aqui que não ia parar pra você. Eu falei, eu tô ligado mano, mas isso não é de hoje cara, e isso não é comigo. Aí eu lembro que eu falei, isso não é comigo, você tá ligado por que eu não voto na Thelma mano? Ela pode tá com quem for, ela pode tá com os caras que tão tretando comigo, mas nela eu não voto. Voto, olha aqui, tem uns cinco pra eu votar, por que eu vou votar nela? Não vou votar nela mano, porque isso é além, isso tá além de mim, e ali, vou te falar ali, eu pesquei, falei, não tem como fugir mano. Não tem como você fugir desse assunto, em vinte pessoas, dezoito são pessoas brancas e duas pretas. Não tinha, quem é que ia falar sobre isso? E eu percebi, eu falei, cara, eu percebo o olhar, tem olhares que eu recebo desde que eu sou criança. Então você consegue notar muito, tipo assim... Mano, tinha vários, tinha papo, tinha papo, tinha papo, tinha papo às vezes, que até a própria Thelma pescava, que ela ficava sem graça. Mas ela tava, ela ficava às vezes assim, é, 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 no misto de, 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 aliança de jogo, e do que é certo, do que é errado. Tanto é que quando pegaram pesado, é, eu falei assim, olha, tá vendo? Foi quando eu consegui trazer mais ela pra mim, eu falei, ela, caraca, foi mal, não percebi. Ela começou a perceber que tava pegando pesado, entendeu? E assim, eu achei, eu falei pra ela, cara, vamos, vamos, vamos nos unir nessa, nesse ideal. Realmente, eu, se fosse você, eu não ia do nada fazer essa guinada aqui. Pô, tô aqui com a galera, tá dando certo? Tudo feito, porra, foi campeã, foi o melhor jogo pra mim. Por isso que eu, por isso que eu não lamento não ter ganho. Eu não lamento não ter ganho, porque a Thelma ganhou. Porque eu falei assim, eu, eu até brinco com o meu filho, Pô, filho, eu acho que mais foda do que ganhar, é você, no primeiro semana, dizer quem vai ganhar. E eu falei assim, ó, se não for eu, vai ser você. É porque eu tenho que torcer por mim, por causa dos meus filhos, eu tenho que torcer por mim. Se não for eu, é você. Mas o que acontece, que no meio do jogo, não sei se foi no meio ou na reta final, que você realmente começa mesmo, tipo, a pôr o Black mais pro alto mesmo, você começa mesmo a dar mais ênfase no paint. Cara, porque chegou assim, foi quando eu apertei o botão do foda-se, né, cara? Cara, eu falei, tô aqui, já que eu tô aqui, mano, eu vou, é... Pô, eu lembro que a galera sofreu por comer rabada, pô, me amarro. Eu amo rabada. Porra, porra, é, 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 moela, porra, eu não sofri na xipa, quem achou que eu tava sofrendo na xipa. Mano, essa era a discussão lá dentro de casa. É, mano. Dentro da minha casa é essa a discussão, tipo, porque eu peço pra minha mãe, tipo assim, quando ela faz uma galinhada, uma parada, eu peço a moela pra ela, que eu amo, mano, e só tem uma moela, mano, quando faz uma parada, tá ligado? É mesmo. E a rabada eu gosto, mano, porque é uma carne suculentona e minha mãe faz de um jeito, mano, que, tipo, o osso desprende, mano. Aí eu falo, caralho, como é que o povo não gosta, mano? Quer ver uma coisa que o Big Brother também dá, cara? Por exemplo, a gente tá na vida corrida, né, eu acordei já pro fazer PCR com a minha equipe, né, que a gente vai fazer uns conteúdos aqui em São Paulo também, a gente veio fazer PCR, corre pra lá e vem, diria isso aqui, a vida tá muito louca, aí eu venho aqui e pá, quando eu sair daqui já tem que pá, então, sei o que. E lá, chegou uma hora que, quanto que você para e começa a pensar em você? Porque eu tava ali, eu não tava recebendo muito afeto naquele lugar. Então tinha uma hora que eu ia pro canto e eu só tinha eu mesmo, tá ligado? Eu tava pra refletir, caralho, mano. Pô, a primeira prova, tu tá gordo pra caralho, viado, porra. Você com você, né? Eu falei, quanto tempo eu não ficava assim, o caralho? É, né? Aí eu lembro que eu comecei, eu entrava na piscina, ficava fazendo as viagens lá, pô, me exercitando. Aí eu começava a pensar muito no meu filho, quando você ia conversar com alguém, né, porque eu conversava muito com o Prior, e aí eu lembrava do ser humano que meu filho era, tá ligado? Como que eu poderia estar mais perto dele, sacou? Da minha filha, porque que minha filha tinha certas questões comigo, porque, né, como depois daquilo tudo que a gente... Então, esses tempos, assim, eu ficava muito nessa viagem, tá ligado? E aí, quando eu concluí, assim, meu irmão, olha só, tu tá aqui, a galera já te viu mijando, cagando, com a mão no saco, né, roncando pra caralho. Pô, foda-se, né, cara, vai se divertir. Cara, eu lembro que tem uma festa que o cara soltou os funk da antiga, mano. Eu lembro que eu fiquei rebentado no outro dia, cara, que eu não conseguia nem andar, mas eu dancei. Eu falei assim, cara, é isso, cada festa que eu ficar aqui nessa parada, eu vou dançar pra caralho. E eu comecei a pegar todas as questões que me circundavam, né, por ser um ator periférico, por ser um homem preto, por ser um cara gordo, por ser um cara fora dos padrões de beleza. Eu comecei a questionar e sambar na cara dessas paradas, tá ligado? Gastar mesmo, vou gastar mesmo, sacou? Pô, é porcaria mesmo, vou bater de frente. Pô, é merda, não vai dar pra todo mundo, vou... Idiotice mesmo, comecei a bater de frente mesmo. Pô, aquele, pô, mamute de silva, hoje até, pô, beijo, Daniel, não tem nada contra o Daniel. Mas o Daniel no jogo, mano. Cansadíssimo. Mano, cara, eu lembro que eu fui questionar se você é uma pessoa violenta, eu falei assim, não, cara, é uma questão conclusiva, cara. Hoje, com 40 anos, eu sou um cara mais tranquilo. Mas eu com 20 anos, eu não ia aturar isso, mano. Eu com 20 anos, eu ia virar, eu ia ser expulso da parada, mano. Porque, cara, não dava, meu irmão tinha as paradas. E, às vezes, eu ficava puto, porque ele, ele, a estratégia dele falhou, que era o seguinte, ele me colocou no saco dos caras que ia se ralar, né, ó, essa galera toda tá queimada, essa galera toda vai ralar. Ele me colocou nesse saco de que vai ralar e não me deu oportunidade de ser amigo dele, sacou? E isso eu ficava bolado, eu falei, pô, meu irmão, tu vai me escrotizar sem tentar me conhecer com a da parada. Vocês não ficaram putos, não, que eles já chegaram com essa informação, mano? Pô, caralho, meu irmão. Caralho, apelando. Ó, que mocota. É. Então, mas peraí, cara, mas assim, os caras passaram perrengue, né, ficando naquele aquário ali. Num shopping. Eu não sei se eu toparia, mano. Esse cara, quanto tempo? Pô, acho que é uma semana. Meu Deus. Uma semana? Acho que é uma semana. Não, mas eu acho... Vou perguntar pro Alex ou o Alex lá, vou pesquisar aqui. Deve ser, deve ser. Deve ser. O nosso diretor, que tem três computadores na frente dele, a gente fala assim, é isso, Alex? Ele fala assim, deve ser. Cara, mas assim, eu fiquei imaginando... E se ferraram, né, cara? Porque é uma coisa que quando entra a gente social, acho que muda o jogo, tá ligado? Ele entrou com a opinião daquela galera que tava ali na frente dele, daquela semana. Então ele entrou muito convicto, né? É, cara. Ele já entrou fofocando, falando dos bagulhos, mano. E eu lembro, uma coisa que eu pensava que o Vitor Hugo ia tirar muito mais proveito disso que de ser um cara que via muito. Cara, a galera tá panguando, porque você faz a sua narrativa e pensa que o editor tá editando só a sua narrativa, né? Só que ele tem mais de 19 cabeças pra narrar. É, a pessoa não entende que ela passa o dia todo dormindo. Aí ela, quando ela acorda e fala uma coisa pejorativa do jeito que ela fala daquele pente, que ela é uma idiota que tá falando daquilo. Que ela tá se queimando. Sem precisar a gente ter embate. A gente não precisa ser ácido, tá ligado? A gente não precisa ser destrutivo, mano. Ser escrachado. Ser escrachado, tá ligado? A mensagem, cara, todos nós, cara, todos esses grandes que a gente falou aqui, pô, você pode ver qual a maior força da música deles é a mensagem, tá ligado? Os grandes que a gente falou aqui. Tu pega a mensagem das... E é atemporal, né? Mano, a música do Lennon, sai louco, mano. Depois que ele veio aqui, vou assumir, fiquei no carro, viado, fiquei ouvindo todas. É, cara? Eu falei, que é isso, mano? Todas as músicas do cara tem mensagem, mano. É, o cara é um trovador do seu tempo, né, mano? Tá ligado? E atualizado, mano, tá ligado? Porque a gente, bem irracionais e tal, mas o Lennon é um artista que é isso que ele tá falando, tá ligado? Mano, tem como falar das coisas, mas de uma forma... E essas piras que me... Volto a pergunta, pô, porque isso é ator, não é ator. Primeiro eu achei que ele ia ser ator, agora eu sei que eu quero ser artista, tá ligado? E aí, cada hora que bateu uma loucura na minha cabeça, se um dia bater na minha cabeça de, cara, pintar, mano, eu vou pintar, tá ligado? Arxista é isso, né? É, porque... E é um ato político, é uma ação... Cara, porque sempre me negaram isso. Não, isso não vai dar certo pra você. Não, não, não. Isso não é pra você, né? Isso não é pra mim, por quê, cara? Não, eu não consigo... Tá ligado? Dá mó agonia, o bagulho tá na frente. Ele fica embaixo da gente, não tá na frente. Tá ligado? Essas coisas bobas, sabe? Desde a da organização aqui, né? O limite de velocidade aqui é outra parada, a gente dirige que nem um louco lá. É, isso é falar. O carioca, mano. O carioca é foda-se, sem capacete. Ele anda a isso aqui de bater o carro. Ele anda no limite, cara. Eu também, primeira vez que eu vi no meu louco. É tenso. Caralho, mano. Esse cara é doido, mano. Esse cara é louco, mano. Será que vocês estão achando que aqui é Índia? Mas essa parada eu passei, porque, tipo, quando eu fui pro Rio a primeira vez, ou qualquer outro estado, eu falo assim, caralho, as viaturas diferentonas, azul e branca, né? Olha o táxi amarelo. É, olha o táxi amarelo. Eu vejo a trama do Pyong pra me colocar no paredão pra eu sair. Eu falei, jura mesmo que ele achava que isso ia dar certo, mano? Porque se eu tô aqui fora, eu ia fazer questão daquilo dar errado. Mas foi a gente, o pessoal de fora, até a gente mesmo, dali do Twitter, que eu comentei bastante, a gente fez questão de tirar o Pyong porque ele tava soberbo. Mano, esse cara tá muito soberbo. Então é ele que tem que tirar. Eu ficava assim, gente, será que, será que eu tô louco? Mano, e como vocês comemoram quando ele sai, hein? Mano, não, sabe por quê? Ele me deixou, cara, eu te juro, eu não tenho nada contra ele até hoje. Eu não tenho nada contra. Eu lembro que no jogo eu fiquei muito bolado porque ele ficou, ele tentou tirar o equilíbrio emocional do Pryor e do Lucão. Ele, ele, eu senti até quase uma provocação, tá ligado? Pra ver se os moleques perdem até a cabeça. E isso eu falei, pô, não, isso aí não é maneiro. Isso aí não é maneiro. Até porque tu vai, até provocar uma expulsão, alguma coisa. Mas, pô, pra que isso? Teve um momento ali que eu fiquei, que eu botei isso na minha cabeça e fiquei chateado ali com ele. Mas foi uma questão de jogo, sabe? Até porque era muito engraçado. Eu gostava do Pyong, mesmo a gente sendo adversários abertos, assim, no jogo, a gente sentava e conversava sobre a vida. A gente conseguia desconectar um pouco do jogo. O Pyong tinha isso de bom, sabe? Ele é um cara, gente boa, nesse sentido. Eu lembro quando a gente esquecia do jogo, quando a gente esquecia aquela soberba dele do jogo, né? Porque eu não conhecia ele pessoalmente, assim, eu conhecia ele lá no jogo. Ele era, porra, mas era uma das conversas mais sadias que tinha ali, cara. Eu fiquei várias e várias vezes ali conversando com ele. Eu acho que você devia olhar pra ele e falar assim, você devia ser assim, coreano, o tempo todo. Cara, tanto é que quando o Pyong fala, mano, eu vou botar aquele coreano no paredão, não sei o que eu falei, eu falei, cara, tu tá fazendo... Aí eu falo assim, caraca, eu olhei pro Pyong e falei, tu é filha da puta, né, mano? Porque tu fez a cabeça do cara. Contra você mesmo. Porque ele sabia como provocar as pessoas. Mas na cabeça de vocês lá dentro do jogo. Por isso que eu parei de falar com ele, eu não dava chance nem dele me provocar. Onde é o caralho. Onde é o caralho, por isso que eu não dava chance nem de me provocar, porque o Pyong sabia mexer no brilho das pessoas. Sacou? E aí quando eu falei, olha, Pyong, não, cara, você é forte, não sei o que eu falei. Broder, eu não sei, mano. Olha só, foi o seguinte, cara. Aí eu também dei uma cansada ali, eu falei, cara, foi o seguinte, vai, me bota. Porque eu quero que você prove que você fez o que ele quis, tá? E se eu sair, cara, eu tô de saco cheio já também, mano. Essa galera aqui, pô, não sei como é que tu consegue, mano. Mó saudade da minha filha. É, mó saudade da Pinar, pá. Bota, bota, vai, bota. Mas você não acabei de você, você não achava que o Pyong era o mais forte? Eu pensava que ele ia ser o campeão, mano. Sério? Eu pensava. Eu pensava também. Antes dessa soberba toda, eu falei assim, mano, o Pyong tá sabendo jogar, assim, manipular o jogo, assim. Pô, o 19 foi muito da internet também. Então, eu falei assim, essa parada de algoritmo, e pô, a Coreia do Sul tava, eu lembro que era sempre tópicos de comentário, de K-pop, eu achei que ele ia tá com um apelo popular, com a juventude muito forte, sacou? E é uma galera que tá mais ativa nessa questão toda. Tanto é que eu acho que as meninas também, pô, tem um exército dessa linha mais jovem aí, que foram muito, são engajadas pra caramba, sacou? Pra ver a Manu, né? É, 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 não, e a Manu revolucionou a forma de, 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 de você fazer uma campanha pro Big Brother, mano. Que foda, mano. E palmas pra ela, na boa. Ela ditou, né, como o próximo Big Brother. Ela me acreditou. Eu entrei, eu entrei no Big Brother, assim, tava o André, né, e o Hugo, que são meus amigos, cara, a gente é meu amigo de teatro. Eu falei assim, e aí, mano, vou pro Big Brother, e aí, e aí, quem vai cuidar das suas redes sociais? Eu, e aí, mano, nem pensei nisso. Eu fui pro Big Brother, assim, eu nem pensei nisso. Ela falou, ah, dá pro Carlinhos, os carlinhos devem ser, mexe melhor do que vocês. Aí ele falou, não, cara, a gente não vai botar você num programa como Big Brother com teu filho administrando tuas redes. Que ele vai sofrer, né, mano? Aí eu falei, mano, mas o que eu vou fazer? Aí eu lembro que a Gabi, que era minha empresária da banda, ela conseguiu uma pessoa pra administrar, mas por um preço, eu falei, ó, eu só posso sair, quando eu sair, e pagar. Aí a pessoa, tudo bem. Só que foi muito engraçado, porque essa pessoa, assim, na terceira semana, eu acho, segunda semana, o meu Instagram, por hoje, 23 mil, pra 300 mil, a pessoa já não sabia administrar aquilo, já era muita loucura. Quando teve, não sei que teve uma guinada, acho que foi quando o Felipe Neto abraça ali a gente ali, tal, que veio uma galera, sacou? Que vira um milhão a M, não, ó, não sei mexer nisso. Caralho, ela sai embora. Tem muita gente. Largou na mão do Hugo e do André, mano. O Hugo não sabia nem usar o Twitter, mano. Nossa, mano. Aí ele começou a ouvir todo mundo que vinha na DM. Ele falou, o bagulho tem que ter um Twitter. Aí ele, tá, cara, o Hugo é meu produtor hoje. Eu falei, cara, mano, ele foi assim, teve um momento de erro de estratégia, ele começou, ele veio me falar, pô, cara, eu vacilei naquela hora, cara, tu vacilou no quê, mano? Tu tá mexendo no Twitter, viado, não sei o quê, pô. Que a gente não mexia, mano, a gente não, eu só sabia ele botar foto no feed, tá ligado? Só isso. Eu vi hoje você perguntando, é aqui que silencia, né? Isso foi engraçado, mano. Porque nas últimas semanas, eu consegui estabelecer uma trégua. A gente tava numa guerra, o Big 20 foi uma guerra, até ali o top 5, foi uma guerra. E você foi caçado, né, mano? É, pô. Foi uma guerra, mas aí as meninas olharam e a gente se olhou assim, cara. Pô, vamos curtir, né? Vamos curtir. Naquela trégua ali, pô, foi maneiro. Pô, rolou até a parada da bubu, tá ligado? Foi uma parada. Nossa, isso foi muito louco. Foi trégua, foi trégua total ali, pô. Aí eu comecei, eu falei, pô, valeu a pena essa última semana. Porque foi leve, a gente curtiu. E aí é isso aí, arrisquei. Pô, quando eu chego. Aí quando eu saí assim, pô, a galera já tava batendo palma, assim, a galera da equipe ali, né? Que a gente, o Thiago tá em outro estúdio agora. E aí quando eu cheguei no estúdio ali, e aí o Thiago, pô, foi quase, sei o que, uma vibração, uma vibração boa. E aí minha tristeza foi acabar. Eu falei, pô, cara, eu tinha que ficar em terceiro lugar. Em terceiro lugar, pagava as contas, tá ligado? Eu ficava assim, caraca, será que, pô, em terceiro lugar, tinha contratos, os caras que, né? Porra, maluco, eu fiquei assim, com isso na cabeça. Quando o Thiago começou a falar do, eu falei, a primeira coisa que eu perguntei, e o Gabigol? Você queria saber, né? Pô, porque eu, pô, cara, eu lembro assim, eu lembro que quando, a última vez que eu falei com o cara da produção, olha, a partir de agora você não pode falar com mais ninguém. Eu falei, só me diz aí, é, é, só me diz, é, é, o, quatro atacantes, o Gabigol, o Bruno Henrique vai sair? Porque eles tinham contratado quatro. Olha a pergunta do cara. Aí o cara, não, eu não posso falar mais sobre isso. Eu falei, pô, o que é isso? Só isso, cara. Pô, porque eu vi a notícia dos quatro contratados e não sabia o que aconteceu com eles. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí quando, quando, quando o Thiago Leif, quando eu pergunto pra ele, e aí, cara, o Gabigol ficou? Ele não só ficou aí, mano. Ele fez a sua dancinha, fez gol pra você. Primeira coisa, eu não identifiquei o que ele tava fazendo, minha dancinha, eu falei, eu fiz isso aí, mano. Nem lembrava, né? Não, é porque foi uma parada lá, né? Pra mim era, tipo, ir no Big Brother, cara, o mês parece que é um, cada mês é um ano, tá ligado? A eternidade, né? Não, no final ali, os caras acrescentaram dois dias. Vou te falar, eu vi assim, eu pensei, caraca, mais dois dias eu não aguento, mano. Porque tava... É nesse nível, mano? É, a pressão psicológica, pô, a minha maior pressão era a falta da minha filha mais nova. Os meus mais velhos, eles já tão mais velhos, mas a mais nova era mais grudadinha comigo, tá ligado? E eu faço compartilhada com a mãe dela, então ela ficava três dias comigo, três dias com a mãe e tal. E perder aquela rotina com ela, pra mim foi, tipo, foi o maior sacrifício que eu fiz pra estar lá, sacou? Por mais que, pô, dívida, sempre teve, sempre teve momentos ruins e bons, sabe? Esse que não parava de sair, essa porra. Esse período que foi foda. Então, a pressão psicológica muito grande. Quando ele, pô, mostra o Gabigol fazendo a dancinha do Babu. Mano, no Maracanã, uma bandeira com a minha cara. Porra, mano, e a gente ganhando Copa, Recopa, atropelando tudo. E eu falava, eu falava, Pri, ó, Pri, ó, tá ouvindo esses fogos? O Flamengo ganhou a Recopa. Ele, ah, pô, o Ninho do Urubu é aqui, cara. Isso que eu falava, porque é no Rio, mano. É, pô, e o Ninho do Urubu é perto lá do Projac, tá ligado? Eu falei, pô, o Flamengo ganhou, ele falou, ah, ganhou nada, pô, o Gabigol se ralou peito, sei o que ele ficava me zoando, tá ligado? Aquilo ali já me fez flutuar, tá ligado, irmão? Por isso que eu falo, pô, ganhei, mano. Que isso, mano? Porra, eu sou flamenguista, porra, aí, molequinhos do Canela Russa, pô, tá ligado? Você é flamenguista roxo. Porra, aí, pô, de repente, porra, tá aí a tua torcida gritando o teu nome, mano. Porra, o maior artilheiro do século. Porra, dancinha, fazendo a dancinha. Quando você viu, você fala, ah, eu tô micrado. Cara, quando eu não ganhei o último jogo, eu falei assim, pô, que era a chance de eu ganhar o Big Brother, mano. Que era eu ganhar aquela porra, eu não ganhei porra nenhuma, era aquela caralho, mano. As provas, mano. Ô, Babu, na moral. Caralho, porque, ó. Não, não, ganhei um anjo, ganhei uma moto, mano. Ganhei uma moto, ganhei uma moto. Aí, tá vendo, caralho? Mas, Babu, se liga, porque não tava tendo futebol pra nós, né? Era o que eu, tipo, era onde eu passava o tempo, aí não tava tendo futebol. Vamos, então, vamos assistir o BBB. Caralho, nós amamos o Babu. Então, nós amamos muito o Babu. A Ana começou a amar muito o Babu. Aí, o Babu ia pras provas, mano. E eu via que você ficava tenso, mano. E eu falei, ele precisa ganhar, mano. Aí, perdia todas, mano. Mano, você não tá... Ô, mas que inferno que era isso, mano? Era uma perseguição, chegou uma hora que eu falei assim, cara. É assim, se tiver que correr, eu já tô fudido. Não, cara. Mas tinha uma... E resistência. Mas tem umas paradas de pontaria. Eu falei, pô, pontaria, eu sou bom de pontaria, Brad. Cara, eu lembro que tinha uma de um sapo. Caraca, que ódio que me deu, cara. A Thelma, a Thelma, ela era toda descoordenada. Ela fez assim, ela caiu no 30 e no 50. Eu falei, porra, Thelma, cara. Aí, eu falei, cara, agora tem que tirar no mínimo a mesma coisa que ela. E eu mirei, cara, tinha um 30 e um 40. Mano, a almofada, cara, a parada era desse tamanho, a outra parada... A almofada caiu no meio, bro. Aí, aí eu falei assim, caralho, não é possível jogar assim aleatoriamente e caiu no 50. Aí eu falei, ah, não, tá de sacanagem. Aquela parada assim de jogar com a bola, assim. Tipo uma gata puta, né? É, pô, só eu tava conseguindo mandar as paradas longe. Pô, aí chegou lá na hora da prova, eu mandei quase no outro estúdio a bola, mano. Caralho, eu falei, meu irmão, na moral... Aí, quando eu lembro uma que é a Rafa Kalimann, cara, ela me salvou. Eu fui eliminado da prova, ela tirou uma bola que ela me salvava. Ela me salvou. Aí eu falei, caraca, acho que era o último líder. Eu já vi, você volta, né? Aí eu falei, caraca, daqui a pouco eu volto cheio de esperança quando eu pego a bola e a bola vermelha. E você sai tristão, você fala assim, ó... Ah, mano, na moral, eu não quero mais saber de nada. Tô com o povo, meu irmão. Eu falei, galera, eu tô nas costas de vocês aí, ó. Vambora, caraca, me carrega aí, porque tá foda, mano. Eu lembro um do carro, todas as do carro, todas do carro. Eu fiquei em segundo lugar, todas. Foram três provas de carro. Eu participei das três. E, mas agora... Eu lembro, de acertar, eu lembro assim, o carro mais baratinho, que é o que eu via, eu sabia o preço, batata, eu quase cravei. Aí passei, aí quando foi o mais carinho, eu falei, pô, esse carro é mais caro, né? Mas eu lembro que o Tiago Leif falava assim, eu peguei o número, que era o seis, e era só eu colocar, assim, do lado do quatro. Eu ganhava, que eu ia até cravar o preço. Mas eu botei nos centavos o seis e coloquei o um. Aí a Ivi ganhou. Eu falei, porra... Da Rafa Kalima, cara, a gente correu, eu ouvi o Tiago falando, babu na frente. Quando ele falou que eu tava na frente, eu esqueci a soma. Eu falei, eu vou voltar então, já que eu tô na soma, vou na raça depois. Só que quando eu voltei, cara, eu não tava na frente, a gente tava empatado. Se eu ficasse ali tentando um númerozinho, de repente eu tinha... Aí eu errei a estratégia. Aí a Rafa, quando a Rafa apertou o botão, eu peguei a chave, mano. Porra. Aí me magoou, ali me magoou o meu coração, mano. Mas você não ganhou o carro depois? Não, cara, não, mas eu não sabia, eu não fazia a menor ideia, mano. Ele ganhou o carro porque fizeram uma campanha. Aí depois teve uma outra, brother. Foi eu e a Fly pra final. Foi eu e a Fly pra final, tá ligado? Aí eu errei a primeira chave e a Fly acertou na outra. Nossa, mano. Aí eu falei, não, 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 não tô acreditando. Fiquei em segundo lugar nos três provas. Aí eu falei, pô, cara, porque eu ficava pensando assim, pô, se nada der certo, se eu ganho um carro desse... Porque eu tava mal, mano. Tô motorizado, né, pai? Não, pô, tu vem com ele, vem com o touro aí. É? Ah, esquece. Então, quer dizer, aí eu falei assim, cara, porra, se eu ganho um atouro... Eu lembro que eu falava, eu até brincavo assim, aí, Fiat, desculpa, se eu ganhar um atouro vai virar três mobzinho, tá ligado? Eu falaria a mesma coisa. Eu tenho um sapo que eu posso contar. Foi no lançamento, eu tinha perdido minha mãe há algum tempo, né? Eu tinha perdido minha mãe há menos de um ano. E aí eu fui pra Estreca em São Paulo, vim pra Estreca em São Paulo, e eu tava todo empolgado. Só que eu encontrei uma galera, assim, e eu parei pra falar com eles e eu me perdi um pouco da comitiva, assim, né? Aí vim vindo atrás, assim, da comitiva, e quando eu fui entrar na... Cara, foi muito engraçado isso. Eu fui entrar no cinema, aí um segurança botou a moça no meu peito, Oi, isso aqui é só pros artistas. Foi malandro! Aí eu olhei assim, Oi? Eu fui rir, cara. Aí quando eu fui tentar falar alguma coisa, eu vi o outro atrás dele, assim, Não, 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 tudo bem, pode deixar ele entrar, ele é amigo do Cauã. Ele é amigo do Cauã. Do Cauã, irmão. Cara, eu só entrei na minha estrepa porque eu era amigo do Cauã. Caralho, meu amor. Tá ligado? Foi muito... Ó, lógico que eu ia entrar, né? Mas eu achei aquilo surreal, mano. Eu tava na capa do filme, tá ligado? Eu sou a cara do filme, pô. Cara, eu, 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 assim... Ah, não foi rápido, não, não foi rápido, mano. Não foi rápido. Caraca, o cara, ele olhava, assim, a gente tinha credencial, mano. Sacou aí? Mas não dá vontade de dar um pombão, assim, filha da puta. Cara, eu ri, eu ri, eu ri. E aí, págino, assim, quando, naquela loucura toda ali, pô, tira foto. Aí quando eu fui na estreia, eu sentei no chão, mano, porque não tinha mais lugar. Não reservaram o lugar. E eu lembro que eu ia... Eu falei, não. Aí o Robson chegou e falou assim, cara, não estraga o nosso momento, não, cara. Fica feliz, não... Foda-se. A gente vai... Cara, você assistiu o bagulho no chão? Assistiu no chão, mas foi muito bonito. Porque, realmente, uma coisa que eu ia poder fazer, eu podia até pegar mal pra mim lá. Depois, apesar de tudo, podia até pegar mal pra mim. Mas, assim, foi ter ele do lado ali pra me acalmar e a gente não deixar nada estragar aquele nosso momento, sabe? E foi muito lindo quando a gente viu que a gente foi digno do tamanho do cara que era o Tim Maia. A minha maior pressão de qualquer coisa era ser digno, fazer uma atuação digna da grandeza dele. Ah, não. Vocês entregam, mano. Entendeu? A gente assistindo assim, eu falo assim, do caralho. Porque a minha curiosidade era se fãs do Roberto Carlos tinham pesado com vocês. Não, não, não. Acho que o público de cinema, ele entende que essa questão é uma questão de roteiro, né? Não é uma questão minha. Não é uma opinião minha, assim. E apesar, cara, eu não entendo a avaliação das pessoas nesse sentido, cara. Porque na própria história do filme, eu entendo, cara, que a gente mostra ali um Tim Maia possesso impossível de se conviver. Por que que é errado a atitude do Roberto Carlos, cara? Ele é um cara ali muito ácido com ele no momento, né? Falando do filme diretamente, eu não vejo dentro do roteiro algo que endemonize o Roberto Carlos ou deixa ele... Ah, pô, esse cara... Não, de repente, por a gente torcer muito pelo Tim Maia, a gente ali fica embrasado com ele. Mas, pô, mano, o cara jogou pão doce em você. O cara te xingava. É quando eu falei, quem não sabe a história, pô, às vezes, assim... Ah, pô, foi uma injustiça dele. Não, cara, mas peraí, mano. Houve um momento que o cara também era difícil de lidar, sacou? Então, acho que qualquer um poderia ter uma ação parecida com a que ele tem no filme. Eu não entendo tanto essa revolta, sabe? Porque o cara ali, a gente torce, a gente ama. Mas naquele momento ali, ele foi impossível. Ah, foi traição, traição o quê, cara? Eu acho que o próprio Tim Maia, no passado dos anos, ele viu que não foi uma traição, que foi uma oportunidade que o Roberto Carlos teve e foi, tá ligado? Ah, porque ele... Não, mano, assim, ainda mais quando a gente começa a entrar no show, mano, cada um tem só a jogada, né, cara? Mas quando você viu isso, quando você leu o roteiro, você falou, isso aqui vai dar polêmica, hein? Eu pensei, eu falei, mas não sou eu que escrevo o roteiro, o problema não é meu. Você até me preocupar em fazer uau. Cara, é, teve isso também. A gente no começo, né, o Berna, ele queria que a gente fosse a nossa voz mesmo. Eu achei do caralho isso. É, tem várias partes que a gente conseguiu aproveitar a nossa voz. A gente no final não conseguiu fazer do jeitinho que ele queria, do jeito que planejou do início. Mas ficou uma coisa muito engraçada, porque... Mas a voz é sua? Tem vários truques, ele misturou, ele queria que todo fosse a gente. Tudo, tudo. Mas aí, questões técnicas, orçamentárias e não sei o quê, né? E aí ele fez um pouco de tudo. Tem minha voz, tem a voz do Timaya, óbvio, né? Tem a voz minha e do Timaya. Fazendo dobras. É. Tem vários truques ali que o Berna tirou onda. Eu vejo o set de gravação de cinema, é bem longo. Foi quanto tempo pra vocês gravarem um filme inteiro? Que vão falar, acabou! Então, cara, o Timaya foram oito semanas, se eu não me engano. Nossa, mano. Meu, mas o filme só tem uma hora e meia. É. Tô brincando. Não, você sabe que o filme... É porque tem duas versões, né, que eu vejo nos stream. Tem uma versão que foi uma série que a Globo lançou. Sim. E tem o filme-filme. O filme foi questionado porque o filme tem duas horas e quinze. Acharam longo? Duas, não, duas e quinze, não. Acho que tem um pouco mais... É, acharam longo. Principalmente pro Fopono... Porque hoje em dia você faz muito cinema pensando em depois colocar na televisão, né? Então tinha uma questão aí de tempo, não sei o quê. Que... É um filme longo. Mas acho que é um filme foda, né? Eu acho o Mauro super ousado, cara. Assim, o que todo mundo fala. Ah, não, eu não gosto da narrativa sendo não sei o quê. Cara, acho que a gente tem que ver o projeto por todos os lados, cara. A gente tem que se tornar comercial aqui de alguma forma, né? De alguma forma você tem trâmites e formas e apelos e truques que você chega num denominador comum que você embala e consegue filmar, mano. E aí o seu convite foi do NAR, chegaram, falaram, Babuó, vai vir coisa aí, Babuó. Você já foi do NAR. Pô, quando me convidaram, eu falei assim, não, isso é pegadinha. Isso deve ser alguma parada. Aí eu fiquei assim, pô, arquivo confidencial, não, não tô com essa bola toda. O que é isso, Brás? Eu pensei que era algum caô. Mas quando quem me mandou a mensagem, era um produtor de elenco da Globo, que eu já tinha trabalhado com ele e tal, aí eu falei, pô, não, o cara é sério, mano. E aí quando ele chamou lá, eu fiquei muito intrigado. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Pô, vocês vão largar o microfone aberto no meu pescoço 24 horas por dia. Não vai dar certo. Eu ficava assim, eu não tenho esse perfil. Não tenho esse perfil dessa galera. Não tenho perfil de Big Brother, mano. Só que aí, quando eu te falo, conforme foi chegando mais pra frente, o jogo ganhou outro contorno, né? As torcidas começaram a pesar, do 17 começaram a pesar, a internet começou a pesar. Antes era só o sofá que mandava na coisa, né? Por exemplo, eu lembro que minha edição tinha uma dúvida assim, se ia ter voto à vontade ou se era por CPF. Eu lembro que antes de eu entrar tinha esse debate. Sim. E eu fiquei torcendo por ser por CPF. Eu também. Porque se fosse por CPF, eu acho que a briga ia ser mais acirrada. Eu acho que você ia ganhar. Ah, eu não sei. Então eu vou cravar aqui. Eu tinha certeza que o Babu ia ganhar se fosse por CPF. O que eu posso falar? Eu não tenho compromisso nenhum com a verdade aqui. Também acho, também acho. Mas assim, a partir do momento que não é, aí, cara, é de torcida. E eu fico muito feliz que a minha torcida, cara, a minha torcida é mais do que CPF. É de verdade mesmo, sacou? É impressionante. É como eu comecei a usar a rede social, cara. Eu não usava a rede social. Eu lembro que, pô, eu lembro que uma coisa que eu mais respondia na minha rede social era como é que você conseguiu ser verificado? Porque eu tinha, sei lá, 15 mil seguidores. E já tinham verificado. É, porque eu tinha feito, aí, quem tinha feito isso era a novela que eu tinha feito na época, né? Que verificou todos nós do elenco. E ali ficou, cara. E eu não usava, eu não usava. Então, quando eu dou de frente com essa galera de verdade, porque eu chego, cara, eu até tenho hater lá, tem uns caras irmãos mala lá. Mas, cara, a minha comunicação com o público, através das redes sociais, foi muito intensa. Eu, eu, hoje eu faço vídeo pra lá, a gente ficou parado, né, por conta dessas condições aí, né, grava, não grava, tem que gravar uma de cada vez. Ficou muito caro, eu fico imaginando, cara, e deve ter o orçamento da, de novela pra gravar no Covid, mano. É muito, é muito protocolo, tá ligado? E os, cada protocolo deve ser um dinheiro ali, né? É, mano, eu fico assim, caraca, então a gente ficou meio paradão. E o que que aconteceu? É, é, esperando pra ver como é que ia encaixar cada projeto e tal. Eu fiquei em casa com essa rede social dessa galera, por isso que eu falo, eu ganhei essa galera, que eu não tinha, que eu não tinha esse hábito. Pô, comecei a fazer publicidade, né? Isso é da hora, né, meu amor? Aleluia! Glória a Deus! 20 anos de profissão, eu tinha feito dois filmes, assim, publicitários, e aí eu comecei a fazer publicidade. Isso começou a abrir outros necks. Uma coisa que também me irritava, sabe o que eu me irrito um pouco com rede social? O quê? Essa coisa de dar opinião em tudo, tá ligado? Nossa, isso é ruim. De te cobrar opinião em tudo? É, não, mano. Não, cara, então eu tenho que falar de tudo, eu tenho que dar opinião. Assim, é claro, é muito importante eu me colocar. Mas assim, por exemplo, eu fico, tem certos, principalmente os assuntos mais polêmicos. A gente vai trocar ideia de verdade? A gente vai trocar ideia de verdade? Se a gente for trocar ideia de verdade, eu não me oponho a trocar ideia de verdade. Agora, vai ficar de, sabe, de truque, sacou? Hoje mesmo eu dei uma entrevista que a minha assessora falou, nossa, babu, você falou que graças ao Covid, você tá feliz, graças ao Covid, você tá louco, eu tô louco. Que negócio é esse? Não, eu não falei isso, tá ligado? Mas não devo interpretar assim? Não, não, ela falou, toma cuidado com frases tipo, graças ao Covid eu prosperei. Mas quem vai falar uma frase dessa? Quem anta fala isso? Eu não falei isso. O cara fica muito puto. Aí eu falei, não, cara, eu vou acabar de, não vou dar uma entrevista, mano. Porque isso enche o saco um pouco, sabe? Hater, por exemplo. Ah, pô, é, ah, galã? Eu lembro de sair uma foto assim, pô, é babu comemora, pô, eu sei galã. Galã? Caca, caca, caca. Falei, não, que bom que você riu, cara, porque realmente isso é uma piada, porque eu tô querendo rir e sapatear nesse padrão de beleza que foi estabelecido. Sim. Isso é uma, a brinca, eu não sei se você viu também lá que é galã e que também é novela de humor. Isso, me promover galã é uma própria piada, se você não entendeu o imbecil, entendeu? Mas você tem hater, mano? Mano, tem uma... Não é possível, mano. Acho que, pô, tem uns caras que nasceram pra ser hater, tá ligado? Pô, acho que eles não, sei lá, não se resolveram na vida e aí vamos estragar a vida do coleguinha, tá ligado? Então essas paradas que eu, ai, caraca, me dá uma preguiça. E aí eu falei, não, mas ao mesmo tempo eu falei, pô, tem uma galera fiel, tem uma galera que, que carinhosa. Que é a maioria, né? Pô, e eu lembro que você, eu comecei assim, cara, eu não quero ficar um velho chato, tem uns filhos jovens, tá ligado? Então, e eu sou o tio maneiro, tá ligado? Todos os amigos dos meus filhos, pô, onde é que vai ser o rolê é na minha casa, porque eu sou o cara maneiro. Eu quero manter essa linha de conversa com essa galera mais jovem. Até porque minha galera, tem uma galera, às vezes, que tá muito, também, tá muito coração de pedra. E eu também, cara, que eu te falei, eu não pipoca, eu falo qualquer coisa mesmo, tá ligado? Mas, desde o momento que a minha, que a minha palavra não seja deturpada e que a gente vá pra um diálogo e que eu possa falar um, cometer um equívoco. Pô, que isso? Eu não sou o senhor da razão. Entende? Então, eu achei, montar paizão foi uma forma de eu continuar mostrando essa intimidade que as pessoas são ávidas, sabe? Ah, eu lembro que eu falava com a minha equipe, ah, mano, eu não vou ficar bom dia na minha cama, não, mano. Bate. Aí eu falo, não, babu, um dia só. Eu falei, olha, então um dia eu vou fazer bom dia na minha cama, vou fazer um bom dia cagando, eu quero ver qual vai ser ela. Olha, vai estourar. Eu falei, pô, você tá maluca, pô? Tá maluca que eu vou fazer isso? Aí um belo dia eu fiz gastando, tá ligado? Eu fiz gastando, mas aí, como eu falei assim, eu fiz gastando pra gente promover uma música nossa, tá ligado? Eu falei assim, aí eu falei, pronto. Vou criar essa linguagem aqui, o da Paisão Records. Mantenho minha pesquisa com a minha banda. Aí, pô, esses moleques, eram três, agora eles já são uns cinco lá que produzem pra caramba, tá ligado? Tem um som aí deles muito foda, a gente tá lançando aos poucos, teve gente que achou que eu tava me lançando como cantor de rap, né? E não é. Eu também no começo tava achando. Não, não, imagina, cara. Explica pra galera o que é a Paisão Record. É, a Paisão Record, então, foi essa loucura, assim. A gente foi pra casa e fez uma imersão, buscando ver como a gente ia introduzir a linha do trap, o beat do trap na minha música, que é o Soul. Que, pô, são primas ali, são músicas primas. Com certeza ia dar uma... Ia casar. É, vai casar, né, que a gente não desistiu desse projeto, não. O projeto inicial era isso, buscar essa integração. Eu ganhava bem quando eu tava na Globo, por exemplo. Eu não tinha muitos problemas quando eu tava na Globo. Assim, do dia a dia. Eu não conseguia guardar um dinheiro, por exemplo. Não conseguia. É porque a gente, eu falo a gente no geral, quando a gente olha um cara na TV... Na Globo. É, mas o nosso comentário é... Tá milionário. Claro. Cara, por exemplo, você vê uns carinha na Malhação, mano. É o primeiro trampo dos caras, mano. Pô, os caras não tão ganhando nem 5 conto, mano. Sim. Tá ligado? Como assim? Ah, tão famosão, cara. Alguns complementam a renda de outra forma. Mas se você parar pra falar de business mesmo, o cara não tá rico, mano. Sabe? Agora, se o cara é bom, o cara começa a vender, começa a dar sorte, começa a não sei o quê, aí ele consegue... Realmente, tem pessoas bem-sucedidas no nosso meio, né? Não houve... Cara, graças a Deus, eu não sou um descontrolado, desvairado. Gastei tudo com cachaça e droga. Não, mano. Tá ligado? Porque eu lembro... Meu primeiro salário, meu primeiro cachê no teatro foi em 98, 1998. Eu ganhei 74 reais depois de trabalhar 6 meses, mano. Cara... O quê? O salário mínimo era 90 reais, 90 e pouco reais. E a gente ganhou 74, mano, tá ligado? Porque também era o seguinte, e foi um orgulho, porque o Nós do Morro a gente desceu com 3 peças, cada peça tinha 20 e poucos no elenco, então nós éramos 60, umas 60 cabeças que conseguiu descer da favela e ir pra um teatro da Zona Sul do Rio de Janeiro, de frente pra praia, tá ligado? Então, eu lembro que o meu primeiro salário ali do Abalô, o nome da peça era Abalô Musical Funk. E, pô, ganhei 74 reais. Eu lembro quando a gente conseguiu um outro contrato, assim, pra fazer Sonho de uma Noite de Verão, né, do Shakespeare. E a gente... Eu lembro que a gente fazia Sonho de uma Noite e fazia Burro Sem Rabo. Então, a gente conseguiu dois patrocínios. Uau! A gente ganhava duas pratas. Mas você não ganhava por sessão, não? Duas pratas por semana, por mês. Hã? Não era por sessão cada... Que sessão, mano? Vinte e poucos negros no palco. Nossa, verdade. Mas aí, uma galera que fazia... Nós éramos técnicos, né, no Nós do Morro. Eu fazia cenário, por exemplo. Eu lembro que eu levei muito tempo pra me acostumar a trabalhar como ator, sem fazer o cenário, sem passar a minha roupa. Eu lembro que eu comecei, no começo da minha carreira, eu tive até a encrenca, porque eu chegava e eu olhava assim a parada no cabide, aí ia passar. Tipo, não, eu já passei. Falei... Pô... Tem certeza? Tem certeza. E aí arrumava... Arrumava... Não, eu não tava falando com você pra saco. Eu não conseguia fazer as paradas como é que é. Hoje até consigo entender que cada um tem sua função. Mas antes era no braço, tá ligado? A gente sempre foi muito mal remunerado, mano. O ator no Brasil sempre... Não é todo mundo que tem uma remuneração bacana. Imagina um ator preto da favela, mano. O que é isso? A gente viveu, assim, anos bancado por uma estatal, né? E eles davam, sei lá, 500 pratas por ano. Pô, 600 pessoas. Nossa, mano. Quando a gente começa a fazer participação na televisão, no cinema, cara... Que isso, os caras... Eu acho que hoje em dia, um cineasta faz um filme com um milhão, sabe? Pô, cara, um milhão você filmar, sei lá, sete semanas com um milhão... Não é nada, você vai ganhar... Quanto você acha, dentro de um projeto tão grande... Quanto você acha que vai caber pra mim que tá fazendo a participação? Sacou? Um pouquinho, meu irmão. Eu cansei de fazer... Pô, o próprio Timaya, cara... É um grande papel da minha vida, mas, cara... Era a grande aposta da produtora. Ela podia pegar um cara... Ela podia pegar o Abravanel. Sacou? E aí, na hora do bis, né? É o 50-50, né, mano? Eu tô apostando em você. E eu tô caindo nessa daí. E eu dobro a aposta. Saca? Não foi uma parada que mudou minha vida financeiramente. Mudou minha carreira como eu ganhei respeitabilidade. Sacou? Mas não tinha ninguém melhor do que você fazer o Timaya. Sim, foi muito bacana. Mas, assim, grana... Grana? Cinema brasileiro? Caraca, é difícil. Até os grandes cineastas, cara... Se você parar pra olhar... Cacá Diegues, o cara filma de dois em dois anos. Já pensou? Você ganha a grana daqui do pódio de dois em dois anos? Não dá. Não dá. Exatamente. E a gente vê, né, que... A gente já sabe que é filme brasileiro... Tô te falando de um cara que filma pra caramba. A realidade de um cineasta brasileiro é filmar de quatro, quatro anos, cinco, cinco anos. Quando ele é competente. Nossa, mano. Caralho, mano. Muito tempo, mano. E a gente vê isso. Porque quando é um filme brasileiro, a gente já vê o tanto de propaganda que entra antes. Porque a gente fala assim, mano, tem que estar todos esses caras aí pro bagulho ser viável, mano. É um monte de propaganda mesmo. É, mano. Sempre. Sempre. A própria pandemia, né? É muito engraçado. Nós tivemos um... Eu entrei com o mundo normal e voltei até agora sim. Nossa, é verdade, mano. Os caras já estavam assim, entraram e voltaram, tá a mesma merda. Pô, cara, vou te falar. Pô, quem viu o Big Brother, o que eu achava mais ali, cara? Eu lembro, cara, quando acabar o Big Brother, o que vai ter de festa, né, mano? Caraca, mas vai ser festa pra cá. É festa de não sei o que. É festa de revista, é festa de não sei o que. Ih, festa de fulano. Meu Deus do céu, segura, meu pai. Você ia ganhar muito dinheiro com presença VIP, mano. Não o show, cara. Cara, minha banda tinha 30 shows marcados, minha banda tinha. Nossa. Tá ligado? Minha banda tinha 30 shows marcados. Caralho. Pô, Réveillon, cara. Era o meu sonho, quando eu montei a minha banda, era fazer um Réveillon. A gente tinha a opção de escolher dois, tinha duas opções pra escolher. Caralho, mano. E essa foi o mais cruel, porque como a gente não sabia da magnitude, que a gente acreditava que em junho voltaria tudo ao normal. E aí em junho, não vai voltar ao normal. Olha, não vai voltar. Aí eu falei, cara, o último show cancelado foi o que a gente ia fazer numa cidade lá da Bahia, nossa. Mano, mas eu não lembro direito. O Thiago, ele avisou. Ele avisa. Ele avisa no meio do jogo. Tem um momento que ele chega e avisa. Como que foi pra você? Mano, espantado, né? A primeira, eu achei que era caô. Sério? Ah, pô. Um vírus que assola o mundo. Ah, no meio da nossa edição. Ah, para. Para, cara. Alguém vai fazer algum caô. Mas quando ele chama o médico, especialista ou infectologista, para falar, eu, opa. Não é brincadeira, né? Caraca, não é possível que eles iam fazer uma brincadeira dessa. Eu falei, pô, se for, é de um nível de crueldade muito grande. Porque a gente começou a entrar numa paranoia também, porque parecia ou que era uma piada ou que era tipo o apocalipse zumbi, tá ligado? E a minha sensação primeira foi essa, apocalíptica. Porque eu já trabalhei no Projac, né? E eu sei qual é a movimentação, as pessoas que circulam ali. Cara, quando eu saí da casa, eu fiquei em choque. Vazio. Pô, parecia que tinha tido uma bomba atômica, mano. As pessoas todas, essa coisa de máscara, eu lembro que eu me enrolava todo para botar máscara, a gente não estava nem habituado. As pessoas já não andavam. Pô, eu lembro que um dos meus assessores, assim, pô, toma, me deu 500 máscaras na mão. Falei, caraca, aqui, passa álcool, passa álcool. Falei, o que é isso, cara? E deve ter sido um cuidado gigante com vocês, porque eles não podiam de jeito nenhum deixar o vírus entrar ali, né, mano? É. Entrou, acabou o jogo, mano. É. É. Mas, mas vocês, mano, eu imagino a conversa de vocês sobre isso, tipo, caralho, minha família, que porra é, tipo... Aí depois a gente começou a ver a seriedade, porque eles ficavam marcando muita gente de não ficar, mesmo entre nós, não dividir o talher, né, mesmo entre, eles começaram, eu lembro que tinha uma regra referente à água, só que aí por conta da pandemia eles cancelaram essa, né, que a gente tinha que economizar água. Aí eles duplicaram a quantidade de água pra... Pra vocês lavarem a mão bastante. É. Pô, a gente se deu bem porque começou a entrar, tipo, frutas na xerpa, que não tinha, tá ligado? Que era pra a gente também não cair a imunidade ali por falta de alimentação. Assim nutripa, caramba. Mas, tipo, você que tá lá no jogo, mano, o público, às vezes, ele fica com raiva, tipo... Mas o público tem que entender que, às vezes, você só tá com essa visão, né, mano? Deve tá rolando várias bostas e você não tá ligado do que tão falando nas suas costas, mano. É muito louco, é muito louco. Eu, especialmente, teve umas duas coisas, assim, que eu vi depois que aconteceu fora do meu alcance da vista, que eu achei meio lamentável. Mas o resto eu já sabia, mano, tá ligado? Uma vantagem que eu tinha, eu era o mais velho, tá ligado? Então, era ali o mais que eu ficava no de águia, eu sabia. Eu falava assim, caraca, maluco. Porque eu ficava assim de quebrada, eu falei, mano, teve uma hora que eu tretei. Mas teve uma hora que eu calei minha boca, arrumava as paradas, fazia comida. Ninguém sabia cozinhar na moral ali, tá ligado? Quem conviveu comigo na casa, viu que comeu bem. Essa última casa aí, a galera se ferrou. Ninguém cozinhava, né? Quando eu sou Big 20 comigo, comeu bem, tá ligado? Porque eu ficava ali, falei, pô, qual é dessa galera, mano? Cara, eu lembro que o Priop atendeu o Big Fone, tá ligado? Que ele derruba o pião. Aí, assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu montei uma estratégia na minha cabeça. Caralho, os votos do Priop, eu tomei nove votos na casa, assim. Eu falei, caralho, bicho, qual é da parada? Eu falei, qual é dessa galera? Tinha uma galera, tinha uma galera lá que eu ficava assim, pô. Mas você não fica se perguntando? Ela fala assim, caralho, isso é que eu tô fazendo merda mesmo? Muitas vezes, cara. Muitas vezes porque, cara, a gente tava até... Hoje a gente tem muita convivência com pessoas de outro lugar. A gente fala lá... Nós carioca, a gente fala muito expor, muito palavrão. Eu até hoje fico tentando me policiar, cara. Eu falo palavrão pra caralho, tá ligado? E eu acho que é esse jeito, turrão, tá ligado? Por ser o mais velho, sacou? Já tá de saco cheio também. É, eu fiquei assim, cara, essa parada, pô, o vagabundo deve tá me gastando lá fora. Você achava isso? Sim. Mano, como que deve ser a sua visão? Tipo, caralho, mano, será que eu tô sendo visto? Na primeira semana, se eu vou na primeira semana, eu vou de ralo rápido. É porque eu dei maior sorte. Eu dei muita sorte na primeira semana. Que o Pyong, ele cometeu uma infração. E aí todo mundo perdeu 200 estalex. Aí geral ficou mordido, né? Porque a comida lá é foda. O cara perdeu 200 estalecas e eram 18 pessoas. O cara perdeu mil e caraiada, tá ligado? Meu irmão, acabou com a nossa semana. Então o vagabundo ficou mordido com ele. Eu lembro que a gente tava até parceiro. Eu falei, irmão, geral vai em tu, vou em tu também pra não ir, cara. Tá ligado? E foi o que aconteceu. E ele voltou do bate e volta e eu escapei do primeiro paredão. Ali também eu consegui falar assim, cara, pô, tem uma parada errada aí nessa galera. Eu vou por aqui, tá ligado? E aí eu comecei, pô, o chumbo saiu primeiro, cara, que era o maluco que eu tinha feito uma amizade ali. Depois saiu o PX, maluco, o PX que era amado pela casa e tal. A gente não entendia nada. Você deve ser muito louco, mano. Eu falei, se o PX saiu... E aquele sendo cancelado, né? Você falou assim, eu sou o próximo, eu sou amigo do cara. É, eu fiquei com o bonezinho do cara ali, pá. E eu falei, meu irmão, fodeu, fodeu. Aí entrou umas duas maluco. Aí eu vou te falar, eu... O Daniel, seu amigo, porra. Eu comecei a querer jogar mesmo. Porque até então eu tava só ali preenchendo vaga, pá, tal. E eu falei, cara, não vai dar certo. Eu vou me irritar com alguém aqui. Mas aí quando entrou os dois, começou a ter um jogo. Daí quando eu voltei do primeiro paredão, eu falei, ah, não. Eu voltei porque o cara tava queimado. Eu vi, todo mundo viu, o Brasil deve ter visto. Aí eu fui no segundo, não, não. Também dei sorte que eu tô com queimado e tal. Porra. No terceiro eu falei, porra. Caralho, só no terceiro você foi entender. Não, não, eu fui entender só no sexto ou sétimo. Porque foi um que eu tive, o Prior já tinha saído. A gente brigou antes dele sair, né? Que triste. O Prior é malucão, né, mano? Não, pô, mas, cara, é muito engraçado, cara. Pô, um dia aí o Prior, a gente briga duas vezes no dia. Até hoje? Não, é muito engraçado, mano. Pô, quando eles brigaram lá, eu fiquei mal triste. Não, mas briga no bom sentido, cara. Eu entendo, eu falo assim, mano, eu entendo, Babu. Porque o Prior deve ser aqueles caras malucão também. Mano, cara, fica tipo papo de flamenguista com corintiano, tá ligado? Nossa Senhora. Outro dia eu vi, eu vi... É duas raças chatas, né? Que eu sou corintiano, eu posso falar disso. É, sou a raça, velho. E é muito engraçado, pô. É tipo isso, chegou a hora que ele... Pô, vocês não invadiram, não sei o que, eu invadi... Pô, a gente tem uma parada dessa. Mas foi muito louco, cara. Essa parada, quando ele foi embora, eu fiquei assim, caralho, fodeu. Eu dei sorte até agora. Pô, agora estão tirando, estão tirando os homens. A gente foi os últimos dos homens a sair. Pô, beleza. Aí, daqui a pouco, quando eu tive um contra-golpe contra a Gabi, eu falei, pô, que idiota. Eu comecei a tentar... Pô, a Gabi, cara, ela é cantora do sertanejo, o pessoal do sertanejo é engajado. Eu falei, pô, podia ter colocado qualquer outra. Pô, menos a Gabi, eu, caraca... Aí, quando eu botei a Gabi e a Gabi saiu, eu falei, opa, o que é isso? Eu, o Gabi e a Gabi saiu? Eu falei, ih, rapá. Ali eu falei, pô, tem uma força aqui, cara. Quando eu veio no contra-golpe de novo, eu falei, Marcela, porque até então todo mundo tinha informação que a Marcela era mais forte aqui fora. Então vamos ver se é... O caso do Daniel, né? Aí, quando a Marcela saiu, eu falei, é, vem no pai, mano. É, vem no pai, tio. Tchau, tchau, tchau.